Olá, boa tarde! Hoje é quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura já soma cerca de 65 toneladas de donativos arrecadados pela campanha Ajude o Rio Grande do Sul. Iniciada a construção do novo centro de reservação no bairro São Jorge. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia A construção das 8 da noite do Circo Estoril na Avenida João Naves de Ávila poderá contribuir com a população atingida pelas inundações de duas maneiras. Em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, o prendimento do humorista Dedé Santana colocou meia entrada com um quilo de alimento não perecível para acesso ao show. O dinheiro arrecadado irá diretamente para o estado gaúcho e os alimentos doados se juntarão aos da campanha Ajude o Rio Grande do Sul. Prefeitura inicia a construção do novo centro de reservação no bairro São Jorge. Realizada por meio do Departamento Municipal de Água e Esgoto, a obra de ampliação e modernização do centro de reservação São Jorge atenderá a demanda de crescimento imobiliário da região sul e a regularização do bairro Elisson Pietro, o antigo Glória. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Odelmo Leão em março deste ano. O segundo reservatório será abastecido pelas estações de tratamento Água Capim Branco, Sucupira e Bom Jardim e terá capacidade para 6 mil metros cúbicos de água, o equivalente a 6 milhões de litros. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o Giro de Notícias. A triste situação que o Rio Grande do Sul enfrenta pode ser amenizada com a sua ajuda. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e cobertores. As doações serão recebidas na Quadra Lagoinha, localizada na Rua Pio 12, na Prefeitura de Uberlândia e no Centro Municipal de Cultura até sexta-feira, dia 17. Para dúvidas, ligue 3239 2620 e para recolher doações, entre em contato com a Defesa Civil 99812 5848. Sua ajuda faz muita diferença. Uma iniciativa do povo de Uberlândia. Giro de Notícias Fim de semana de Uberlândia Viva nos distritos. No sábado, a ação será na Praça Saí de Jorge, no distrito de Itapuirama. A programação começará às 9 da manhã com o lançamento da Pedra Fundamental da Unidade Básica de Saúde da Família. Já no domingo, dia 18, Uberlândia Viva começará às 10 da manhã no distrito de Martinésia. As atividades se concentrarão na Avenida Herculino de Rocha. Além das ações do Uberlândia Viva, haverá aplicação de vacinas na população dos dois distritos e no domingo no distrito de Cruzeiro dos Peixotos e na comunidade de Sobradinho. A equipe de competição da Prefeitura de Uberlândia, que treina por meio da Futel, disputa sexta e sábado o terceiro regional triângulo de natação. A competição acontece no Praia Clube, com a participação de mais de 170 atletas de todo o Triângulo Mineiro. A Futel será representada por 49 crianças e adolescentes, em categorias que vão de pré-mirim a júnior. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calimão. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.